Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de buba, mano Não, nada a ver, irmão Gosto de jogar, apesar de ser um killer bem lupável É um dos killers que eu mais gosto aí no DBD E eu gosto muito da franquia do Leatherface Massacre da Serra Elétrica também Inclusive 2017 foi uma bela merda Mas, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um combo de addons Que basicamente ninguém usa Mas que dependendo do andar da carroja da partida É muito forte, bem chato, velho Principalmente pra counterar Boom Totem, mano Vamos jogar com esse combinho hoje de addons Montei uma buildzinha ali boa pro Leatherface E vou falar pra vocês aqui agora Só não se esquece de se inscrever se você não é inscrito Tá vendo esse vídeo, vê todos os vídeos, mano Mas não se inscreveu ainda Por quê, velho? Deixa o like também, o comentário que ajuda demais Que hoje a gente vira membro, valorzinho bem simbólico Você me ajuda demais, 2,99 você já vira membro aqui do canal, beleza? Bom, bora então pra build Bom, a nossa build vai se consistir aqui Basicamente começando pelo Tanatofobia Cada vez que o sobrevivente está machucado Ele dá uma penalidade para todos os outros sobreviventes Incluindo ele de 5% para reparo Fazer Totem, Sabotagem e tal Mano, até 20% aí Todo mundo faz as coisas mais lento, né? No caso ali o que a gente quer mesmo é o reparo Tô levando aqui então o gancho do Tormento Ressonance Atador Mano, como eu gosto desse perk, velho Já peguei em quase todos os meus killers Ainda tem que pegar em alguns outros Cada vez que eu boto um sobrevivente num gancho especial Tem 4 ganchos especiais spawnados no mapa O gerador mais avançado explode regredindo 15% instantaneamente Se alguém estiver trabalhando nele Vai simplesmente gritar e revelar sua posição Tô levando o bambuso, perk obrigatório Basicamente nosso querido Leatherface Cada vez que eu pulo uma janela Eu tranco ela por 16 segundos E pulo ela 15% mais rápido Pra gente não tomar muito sufoco em xeque E também jungle jeans e tudo mais, certo? E obviamente o Corrupt Intervention Pra gente conseguir aí uma ou duas downs Antes dos dois primeiros geradores saírem aí na partida A gente sabe como é que é jogar sem Corrupt E agora sim, a cereja do bolo O combinho de Addons, mano A gente vai ter aqui então o Corrente Enferrujada Com o Corrente Terrível, mano Corrente Enferrujada Quando eu acerto uma serrada no sobrevivente Ele ganha o efeito quebrado por 90 segundos O que é o efeito quebrado? Ele não pode se curar durante 1 minuto e meio, velho Então não adianta ter bom totem Salvou o cara, ele vai ter que jogar machucado E quando ele puder se curar Ele vai estar com o efeito dilacerado também Que simplesmente agrega aí, se eu não me engano 25% do tempo necessário para se curar E dura até que seja completamente curado, mano Então 25% mais lento a cura de sobrevivente Então por isso que eu botei aqui também O nosso querido Tanatofobia, beleza? Para a gente dar uma combada aqui com o dilacerado e tal Fazer o pessoal não jogar curado aí contra o buba E todo mundo sabe que jogar machucado contra o buba É meio ruim, né, velho? Todo mundo quer forçar ele a usar a serra Bom, esse é o videozinho de hoje Espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like subiu seu comentário Que hoje a gente vira membro novamente aqui Um valorzinho que se embaleia com você Me ajuda demais, mano Grande abraço, pessoal Um ótimo vídeo para vocês E fui! Tamo junto Ah, e segue lá na Twitch Esqueci dizer, velho Segue na Twitch também Link na descrição Valeu! Ai, mano Ok, velho Botaram esse mapa Impressão minha ou o jogo está com... Errado ali na... Caralho, velho Peraí, deixa eu arrumar isso What the fuck? Aqui, peraí Ahn... Estender a tela Aê, pronto Show Bom, perdi um tempinho já aqui Tendo que ajustar o vídeo para vocês Mas tudo bem, mano Vamos lá Botaram esse mapa O bom é que não é um mapa muito grande A gente já vai fazer isso aqui, ó Droga, velho Ahn... Eu tentei dar um body... Nossa, arruinar... É, arruinar realmente não dá mais, olha Ok 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 Ok, vamos tentar ganhar essa palestra da cheque aqui Caralho, velho Eu ainda puxei para o lado para não ser ensinado pela cheque Mas ok Ok Essa mina que vai ser o cupinzão, velho Toma No final da minha serra, velho É foda jogar sem Chile, mano É foda jogar sem... Sem o adon de... Aumentar a coisa, tá ligado? A duração da serra é muito foda Vamos lá, velho Pessoal cheio das lanternas aqui Com más intenções Querendo, porque querendo Dar flashlight save Ok Parabéns que eu queria Mas eu preciso ganhar essa palette aqui, velho Ah, ela vazou já, mano Estou jurando que ela ia ficar ali Já meteu o pezinho dela Oi Dad hard, boa Toma Tira... Ah, droga, tomei Desce? Não Isso Hit free, é o que eu quero Boa O cara estava quebrado Não poderia se curar Já entra em jogo aqui o meu... Do meu lado, né? Ahn... Não vou ficar campeonato check Poderia Vou dar um pop aqui E vou dar uma voltada lá na check Isso Que é quase certo que eles vão... Ah, a mina também tem seu self-care ali, ó Caralho, self-care total, mano Ah, não é self-care É bom totem Show Eles botaram a Zaroff É um mapa muito bom pra eles Ah, droga Perdi o clique Olha lá, não vai dropar Oi Oi Oi, eu sou o Goku Oi, eu sou o Goku Deixa eu ir lá naquele gerador Que tinha gente fazendo ele Eu não gosto muito de ficar camperando, mano Eu poderia botar ele no base E esperar cada um ficar doidão ali Querendo se salvar Ok Vou voltar lá agora Nice Oh, meu Deus Ahn... 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 Sabia que eu não tinha sido salva sozinha, mano Ahn... 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 Como é que essa mina passou pela minha serra, velho? Tá tipo aqui Ok Ok Oh... Toma Esse é o Adam, velho Vocês vão jogar tudo quebrado Vocês não vão se curar Pode botar Boon Totem Pode botar 50 mil Boon Totem, velho Ahn... Ahn... Isso aí Pode botar 50 mil Boon Totem, velho Ahn... 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 Chama Tá de DS ainda? Vamo ver E agora? Eu sei, é um boba, né? Fácil de lupar Mas quando o boba encaixa as serras Fica bem complicado até 3K de... 3 gen up? Será, velho? Tá? Oi, Leon Tem problema Tem problema Você... Cara, que toa Ahn... Ai, velho Mano... Quintal do carro, velho É o mesmo mapa? Caralho, velho É o mesmo mapa É dia seguinte, velho Tô gravando aqui Peguei uma partida ontem Nesse mapa Com esses addons Mudei um perk, tá? Tirei o pop Botei o gancho do tormento Resonância da dor Mas eu pensei assim Ahn... Mano, aquela partida Acho que... Vou pegar mais uma, vai Aí deixei pra gravar hoje Ok Flash Mano, uma vez Maravilha Uma down rápida, mano Uma down rápida Gancho do tormento pra nós Fop wi-fi Bora Ok Esse é o gin mais avançado É o dele, é Tem ninguém pra cá Tem ninguém aqui Oi Eu não queria tunelar, mano Mas esse cara correu pra cima de mim, velho Vocês me perdoam o túnel? Vocês me perdoam o túnel, velho Não tem ninguém Que pariu, mano O cara tá conseguindo pegar uma distância boa O cara tá conseguindo pegar uma distância boa Dead Hard Ok Vai ficar no chão Preciso tirar essa mina daqui Caralho, eu tô ouvindo o pássaro mas não vejo ninguém Oi Vem cá Vem cá Show Já vamos botar mais um gancho do tormento Ganhei um tempo com aquele cara Ele gastou algumas paletes boas Mas o bom desse mapa é que ele é um mapa pequeno, velho Ele tem lopings muito bons Muito safe pra serve Mas o bom pra mim é que ele é pequeno Mano Peraí, eu tô ouvindo aqui gemir aqui Caralho, velho Salvou na minha cara, mano Caiu no bait A gente só agradece E usa mais um gancho do tormento, mano Ok Aquele cara não vai poder ser curado Mesmo com o boom totem Que eu sei que tem boom totem na partida Só não vi onde Caralho, tá aqui, mano Boom totem Deixa eu atirar Ahn... Se eu tivesse de pop seria ótimo, mano Ir lá dar um pop ainda Ia resetar o gem dela Mas eu tô de... Tanato Ok Oi Não quero você Quero a tua amiga Tentar jogar mais fair playzinha Tentar jogar mais fair playzinha Tentar jogar mais fair playzinha Então não tem mais DS, mano Já clicou em gem Vamo lá Vamo lá Rapidão pra dar mais um pop wifi lá naquela... Naquela cage O cara não pode se curar Opa Nice Vou dar um chutinho aqui como quem não quer nada, tá? Só como quem não quer nada, velho Ó, 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 ó Isso me facilita o M1 Essa é a ideia do Adam, mano Ai, Gal, por que que você não ligou a serra? Pra aplicar de novo o efeito nele Já vamo garantir o M1, tá ligado? Vai que ele tem um Dead Hard, escapa da minha serra e pega essa janela ali Ia perder muito tempo com ele Show Não vou dar chase nessa cage Preciso ir lá naquele gerador Ótimo que ela tá correndo bem pra cima dele Gasta pra mim Boa Vai É M1, mano Não quero saber Como ele vai rushar o gancho, cara? Caralho, por um segundo achei que era o Ash botando a cara, velho Que pariu, mano A menina só saiu, sabe? Que sorte Oi Tudo bom? Como é que você vai? Certinho? Caralho Caralho, o pessoal tá foda no G, hein, mano Vai aqui mesmo, vai Eu tô revezando muito o gancho, cara Tem que começar a matar, velho Não, não quero que tu pegue de novo Só quebra Só quebra Sai um pouco dela, vai Ótimo Não dá, cara É um loopingzinho que tu não derruba o cara rápido É um gerador, velho Isso me desanima a jogar de killer Aceita a morte, mano Aceita a morte que eu preciso desse gancho próprio wifi aqui, velho Anda Bora Bora, 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 bora Terminar aquele gerador do fundo, talvez eles passem pra colar nesse gênio aqui, ó Vou só dar uma olhada rápida, mano, e vou voltar naquele gerador lá Ok Fire your wagon Isso Isso Ok Pode ser você, mano Tá paradão aí sem fazer nada? Tá paradão aí sem fazer nada? Meu Deus, ali tem mais uma, hein? Dropa Tá bom Agora eu acho que eu vou começar pra erradar um pouco Agora eu acho que eu vou começar pra erradar um pouco Ah Bora Ganchinho do tormento pra mim Caralho, esse gerador já tá mais avançado que o outro, velho Vai, sprint Essa mina joga bem Isso Eu vou te matar, cara Sai de zoos Sai de zoos Isso E agora? Tua amiga tem no gênio, mas tu vai morrer, tu sabe, né? Toma Ué 4K? Dá pra fazer, mano Essa mina pode me enrolar gastando todas as últimas pallets e coisas aqui Ou ela pega uma hatch, se ela pegar uma hatch ela merece Ok Acho que é GG, mano GG Olha a hatch onde é que tava Olha a hatch que é onde é que tava, cara Que coisa linda, mano Bubba é muito lupável, cara Pelo amor de Deus Que killer lupável Mesmo com bamboozle, cara Só dar uma voltinha e dropar É muito fácil lupar uma buba E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like se postar no comentário que ajuda demais Cogite virar membro aqui com valorzinho Bem simbola que você já se torna membro e me ajuda demais Tamo junto, pessoal Valeu Tchau 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 Tchau